Talvez você nunca tenha ouvido falar da Beata Imelda Lambertini, eu acho que é assim que fala, não sei nem italiano, mas vou falar assim, que é o jeito que a gente lê, né? Beata Imelda Lambertini. Não é muito conhecida, mas tem uma história, um testemunho maravilhoso de amor à Sagrada Eucaristia. Imelda nasceu em Bolonha, na Itália, no ano de 1322. Seus pais, muito católicos, já foram introduzidos na vida da sua pequena a fé em Jesus na Eucaristia, na qual desperta esse desejo de receber Jesus já desde muito pequena. Aos cinco anos ela já pede, o que é receber Jesus na Eucaristia? E aí a gente fala, criança, estou tentando imitar os adultos? Mas não, era muito diferente o desejo do coraçãozinho daquela menina. Ela, tão pequena, já entendia o grande valor da Sagrada Eucaristia. E os pais foram percebendo que Imelda era uma criança diferente, que tinha um amor extraordinário pelas coisas de Deus. As brincadeiras, os jogos da infância, não a atraíam como a oração. Quando a mãe sentia falta, procurava Imelda pela casa e encontrava ela escondidinha nos cantos de joelho em oração. O desejo do seu coração era ficar em inconstante a oração, na presença de Jesus. Quando Imelda atinge a idade de nove anos, ela começa a pedir incessantemente aos pais que querem entrar no convento das irmãs dominicanas. Imelda, na qual é lógico, a madre negou, era muito novinha, mas Imelda era tão insistente, ela era tão insistente, que no fim a madre acaba cedendo a esse tamanho suplício, essa é a suprição, essa é a tamanha súplica, né, dessa criança. E, então, a irmã, ela permite a entrada da Imelda no convento, mas como experiência. Ela ainda não ia ser assim, já participar do noviciado, enfim, para a sua consagração. Então, ela estaria ali por uma experiência. E até a irmã chega a indagar, Imelda, você não é feliz na sua casa, com os seus pais, que são tão bons com você, né, o conforto que você tem? E ela responde para a irmã, sim, eu os amo muito e eu sou muito feliz. Mas as irmãs têm algo que me atrai muito mais, que é nosso Senhor. Diante disso, a irmã não teve como negar. Então, Imelda, pai, os pais entristecem, mas acolhem, porque vê nisso a vontade de Deus para sua filha. Então, Imelda, pai, era muito, assim, querida pelas irmãs, que tentava poupá-la de tudo, né, dos trabalhos mais pesados, das regras que eram rígidas. Então, elas faziam de tudo para que a Imelda fosse poupada, mas que não se deixava vencer, participava de tudo. Ajudava nos trabalhos monásticos, das orações. E as irmãs não acordavam, Imelda, para fazer a oração noturna, mas ela conseguia acordar sozinha e atravessava os grandes salões do convento e rezava a oração noturna todinha. E todas as vezes que se falava de Jesus Eucarístico, a sua face se transfigurava. Tamanho era o amor e a devoção que ela tinha por Jesus Eucarístico. Uma luz irradiava no seu rosto, né, e cada vez que ela pudesse estar no tabernáculo, era a maior alegria, era o que ela mais desejava. E naquela época, as crianças poderiam fazer a primeira comunhão com 12 anos, né, menos que isso a igreja não permitia. Imelda tinha um desejo de receber Jesus e todas as vezes quando era a hora da comunhão, ela pensava, Jesus, o Senhor mesmo disse, deixaram as minhas criancinhas, por que eles não me deixam comungar? Então venha, Jesus, o Senhor mesmo, até a mim. O desejo que essa criança tinha de receber Jesus no seu coração. Quando ela completou 11 anos, aquela mesma insistência que ela teve pra entrar no convento, ela começou a ter pra receber Jesus na comunhão. Mas a irmã foi conversando, foi falando e falou, olha, não tem como, são regras da igreja, não tem como mudar. Ela aceita, né, obediente, com amor no coração, com certeza, né. E aí, com uma determinada missa, Imelda sempre ficava mais tempo na capela rezando, né, enquanto as irmãs saíam. E nesse dia, terminou a missa e Imelda permaneceu no banco em oração, né. E as irmãs saíram, depois de um determinado tempo, a irmã volta e vê Imelda lá, ajoelhada em oração. Quando a irmã se aproxima pra conversar com ela, ela vê o extraordinário. Uma hóstia estava flutuando acima de Imelda e dela saiam raios de luz vindo até a menina. O que a irmã ficou assustada, correu chamar as outras freiras, né, da qual vieram e se prostraram diante daquela maravilha que elas estavam vendo. A madre, vendo nisso, a vontade do próprio Deus de se dar em comunhão para a menina, corre até o parco e chama da qual vem, né. Com a patena, né, toda de ouro e se aproxima da menina, na qual a Eucaristia pousa. E aí o sacerdote, então, introduz a Eucaristia, a primeira Eucaristia pra Imelda, na qual recebe com uma expressão de alegria. Abaixa sua cabeça e se coloca em profunda oração. As irmãs se retiram e deixam ela ali, se maravilhando desse momento tão sonhado e desejado dessa pequena criança. Mas passou-se um longo tempo e Imelda estava do mesmo jeito. Então, a madre chega até ela, chama, ela não responde. A irmã se aproxima, toca no ombro da menina da qual cai nos braços da madre falecida. Imelda morreu de tanta alegria por receber Jesus na Eucaristia. E aí as irmãs comentavam, né, que um dia Imelda fez essa pergunta pra elas. Como pode as pessoas receberem Jesus e não morrer de alegria? E foi o que aconteceu com ela. Era muita alegria pra aquele pobre coraçãozinho. Na qual ela recebe, então, o seu amado que ela tanto desejava. E aí ela morre de tanta alegria desse encontro com o seu Jesus, com o seu esposo, com o seu amado. Então, no ano de mil, e isso aconteceu quando ela tinha onze anos, no ano de 1333. No ano de 1826, então, o Papa Pio X beatifica Imelda, né? E aí depois, no ano de 1908, o Papa Pio X proclama ela a padroeira das crianças que vão receber a primeira Eucaristia. O corpo dela está intacto lá na Itália, né, na cidade de Bolonha, há mais de 680 anos. Uma redoma, né, de cristal, um caixão de cristal, a exposição pra quem quer ter essa oportunidade de visitar e rezar adiante dessa riqueza, dessa preciosidade da nossa igreja. Então, eu queria partilhar com você essa história tão linda. Infelizmente, ainda muito desconhecida, né? Mas, que nós possamos, todas as vezes que formam na missa e recebem Jesus, possamos pedir a intercessão da remeta. Pra que a gente possa ter esse mesmo desejo e a mesma alegria que ela tinha e teve quando recebeu Jesus. Que esse amor e essa devoção à Sagrada Eucaristia aumente cada dia mais o nosso coração. Pais, vocês que ainda têm os filhos que vão receber a primeira Eucaristia, já vão colocando em oração, pedindo a intercessão de Santa Imelda por essas crianças. Para que elas entendam o verdadeiro sentido da Eucaristia. Você, catequista, prepare com todo amor e com todo zelo. Principalmente, nessa fase em que é colocado o como comungar, o como receber Jesus. O que é a Eucaristia? Dê esse exemplo, desse testemunho de Santa Imelda. Ensine as crianças a rezarem. Pedindo a intercessão nela. Para que o momento da primeira Eucaristia seja um momento único, de grande amor, de grande alegria. Santa Imelda Lampertini, rogai. Beata, né? Beata Imelda Lampertini, rogai por nós, rogai por todas as crianças. Então, se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu joinha, inscreva-se, por favor. Você que não é inscrito, compartilhe. Para que essa história linda possa chegar a muitas pessoas e seja aí conhecida, conhecida por nós. Pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, parentes. E aí, mundo afora, né? Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E aí, mundo afora, né?